Um homicídio aconteceu agora há pouco no setor sul do Gama, na 1 barra 3. Cauã Santos Alves, um adolescente de 17 anos de idade, foi assassinado naquele local. O apelido do Cauã é Buiuzinho. Ele estava no local quando foi surpreendido por dois elementos em uma moto. Os elementos chegaram, atiraram e empreenderam fuga. O crime aconteceu atrás do Mercado Ideal, que fica ali na praça da 1 barra 3 do setor sul do Gama. A Polícia Militar foi acionada, as viaturas da Polícia Militar do 9º Batalhão foram para o local, assim como o pessoal do SAMU também foi para o local, só que ao chegarem já constataram a morte do Cauã, esse garoto de 17 anos. Nas redes sociais, as pessoas falam que ele era um menino do bem. Ninguém sabe realmente a motivação do crime. A SICVIL, da 14ª Delegacia de Polícia, já está no local. Os policiais, o agente Paulo Vitor, que é o chefe da SICVIL com sua equipe, já está no local ali tentando levantar informações. No fundo do mercado tem câmera de segurança, mas segundo o que foi passado para a polícia, as imagens não estavam, a câmera não estava funcionando, então provavelmente não vai facilitar a ação policial. Mas é claro, a região tem muitos comércios, muitas empresas comerciais, e ali os policiais vão buscar imagens que possam ajudar na identificação dos autores. Quem tiver alguma informação que ajude a polícia, pode ligar no 97. Você não vai ser identificado, a denúncia é anônima, e você vai ajudar a chegar à autoria desse crime que aconteceu agora, por volta de 11 horas da manhã, ali no setor sul do Gama, Nicole. Obrigado.